Esse é o PH Shake, o einstro do momento Eu gastei, quanto mais cedo, senta no tu vai pagar Senta, 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 paga cabuceta Piranha, fogueta e senta, 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 paga cabuceta Piranha, fogueta e senta, 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 paga cabuceta Fecha um lounge de 10 mil, manda aspirar em beijar Luís que lança balinha, tudo que tu quer usar Mas pode ficar ciente que não vamos engustar No motel de luxo, pra tu me recompensar No motel de luxo, pra tu me recompensar Que eu gastei quanto mais cedo, sentando tu vai pagar Que eu gastei quanto mais cedo, sentando tu vai pagar E senta, 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 paga cabuceta Piranha fogueta e senta, 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 paga cabuceta Piranha fogueta Piranha fogueta Piranha fogueta